Como fazer para que o nosso estúdio de Pilates seja um verdadeiro sucesso? No vídeo de hoje, galerinha, vamos dar para você, proprietário de estúdio de Pilates, 5 dicas de como fazer com que o nosso estúdio seja, sim, um estúdio de sucesso. Então, se você curte assuntos relacionados à fisioterapia e saúde, então deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. E vamos que vamos, galerinha, que hoje o assunto do vídeo é 5 dicas para um estúdio de sucesso. Fala, galerinha da fisioterapia. Sejam todos muito bem-vindos ao seu canal de fisioterapia, tecnologia e saúde, o canal Dr. Francisco Giovanni. Se você curte assuntos relacionados à fisioterapia e saúde, já sabe, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber a notificação sempre que um vídeo novo sair. Então, pessoal, a gente que é proprietário de estúdio de Pilates, é claro que a gente tem essa preocupação de como a gente pode fazer, né, para a gente abrir um estúdio de sucesso, de como fazer com que o nosso estúdio que já temos seja e permaneça sendo um estúdio de sucesso. O objetivo do vídeo de hoje, galerinha, não é sugerir que você deva fazer o curso do fulano, o curso do cicrano, para que assim o seu estúdio seja bem-sucedido, de forma alguma. A gente entende, galerinha, o seguinte, eu também dou curso na área de Pilates, mas a gente entende que todos os cursos, galerinha, de alguma maneira, né, eles são benéficos para o seu aprendizado, né, desde que você faça um curso de Pilates. Então, as dicas que nós vamos dar aqui são dicas que você, como empreendedor de um estúdio de Pilates, pode fazer na prática para tornar o seu estúdio cada vez mais bem-sucedido, beleza? Pois então, vamos nessa! A primeira dica, galerinha, é pense grande, mas comece pequeno. A gente não precisa ter, assim, um estúdio extremamente grandioso, extremamente tecnológico, com os melhores aparelhos, para que o nosso estúdio, ele seja um estúdio de sucesso, não. Eu conheço muitas pessoas, galerinha, que se deram muito bem abrindo um estúdio só com Pilates solo. E aí você imagina que um estúdio com Pilates solo é um estúdio que tem uma economia muito grande, porque basicamente o que a pessoa tem é tatame ou tapete de yoga e bolas, acessórios e assim por diante, sem nenhum aparelho. E essas pessoas, elas realmente, pessoal, tiveram o seu estúdio de sucesso e puderam dar, assim, uma guinada muito boa para que no futuro, né, pudessem aumentar o seu estúdio. Por isso, a dica, pense grande, mas comece pequeno. A segunda dica, galerinha, que vamos dar agora é, corra riscos calculados. E aí você diz, Giovanni, isso parece um pouco contraditório, porque correr risco, né, não tem muito a ver com você calcular. Mas, na verdade, tem, galerinha, sabe por quê? Porque mesmo quando você corre um risco, galerinha, você pode optar em correr um risco menor, né, ou seja, você ter, assim, uma menor possibilidade de erro, né. Então, galera, é a mesma coisa de você, por exemplo, pular de paraquedas. Já pensou se você escolhe pular de um avião sem paraquedas, achando que, de repente, você vai cair no mar ou vai cair ali numa floresta e não vai se machucar muito? Isso seria um risco grande. Então, já que você optou pular do avião, né, então faça isso com paraquedas, para que assim o seu risco seja menor. E correr o risco calculado, galerinha, também quer dizer o seguinte, que você deve ter em mente que aquilo que você está tentando fazer pode ser que não dê certo ou não sai exatamente como você planejou. Então, é muito importante que você tenha um plano B ou até mesmo um plano C, caso aquilo que você planejou não dê certo. Assim, você vai se frustrar menos e vai ser mais efetivo no seu estúdio. A terceira dica, galerinha, que nós vamos falar agora é tenha um diferencial. O que a gente percebe, pessoal, é que geralmente todos os estúdios de Pilates são basicamente os mesmos. Parece uma cópia, um de cada um. Todos eles têm os mesmos aparelhos. A metodologia de aula é a mesma. Mesmo entre fisioterapeutas e educadores físicos, a gente não percebe muita diferença. Sendo que o Pilates para fisioterapia deveria ser bem diferente do que o Pilates para educação física. Inclusive, se você, galerinha, é educador físico ou fisioterapeuta e quer que nós façamos um vídeo para mostrar as principais diferenças do Pilates para fisioterapia e para educação física, deixa aqui nos comentários que vamos sim fazer um vídeo a respeito desse assunto. A quarta dica, galerinha, que queremos dar é busque qualidade e não quantidade. Pessoal, esse é um dos grandes problemas que nós vemos com as clínicas que atendem, por exemplo, por planos de saúde e pelo sistema único de saúde. De forma alguma, galerinha, a gente está aqui criticando o plano de saúde. A gente não quer se envolver com isso. Não é esse o nosso objetivo. Mas o fato, galerinha, é que nas clínicas particulares ou pelo sistema único de saúde, quando a gente imagina essas clínicas, a gente geralmente vê elas superlotadas, com muitos pacientes e poucos profissionais. E aí, galerinha, fica impossível esses profissionais de fisioterapia, por exemplo, conseguirem dar a atenção devida a cada um dos pacientes, já que a quantidade de pacientes é muito grande para o número de profissionais. Assim também são dentro das academias de musculação. E dificilmente o profissional de educação física também consegue dar atenção a todos os alunos, até porque esses profissionais, em geral, são escassos. A gente encontra muitos estagiários. Então, galerinha, ou seja, o ponto que eu quero chegar é, não faça do seu estúdio de pilates uma academia de musculação ou uma clínica particular. O melhor é quando você busca primeiro a qualidade. E a quantidade, galerinha, ela vai surgir com o tempo. Você não precisa ter muitos pacientes ou muitos alunos para ser bem-sucedido no seu estúdio, porque se você atende com boa qualidade, você vai poder cobrar até um precinho um pouco mais elevado e o seu aluno vai buscar sempre por você. E a quinta e última dica, galera, é não desista. Pessoal, todas essas dicas que nós demos aqui agora são dicas que com certeza irão lhe ajudar muito a desenvolver melhor o seu estúdio de pilates. Mas é claro, galerinha, não existe receita mágica. Isso não quer dizer que só em você aplicar essas dicas o seu estúdio simplesmente vai mudar da água para o vinho. Não é assim. As dificuldades são grandes. E para a gente ser bem-sucedido no nosso trabalho, o que não necessariamente quer dizer ser rico com o nosso trabalho, mas ter a satisfação, ter aquilo que precisamos através do nosso trabalho, pessoal, é necessário muito esforço. Quando geralmente a gente ganha dinheiro fácil, galerinha, em geral, ou a gente está fazendo algo de errado, ou a gente está roubando, ou a gente ganhou na Mega Sena. De qualquer maneira, esse dinheiro também tende a ir embora muito fácil. Então, apesar de todo o seu esforço, galerinha, não desista, porque certamente é só uma questão de tempo até o seu estúdio vir a crescer e se tornar, sim, um estúdio de sucesso. E então, galerinha, você gostou do nosso vídeo de hoje? Se sim, já sabe, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e compartilha, galerinha, com aquele seu amigo que tem um estúdio de pilates, mas que não sabe como fazer esse estúdio crescer. No mais, gostaria de agradecer a todos vocês que estiveram comigo até aqui. Então, galerinha, se gostou do vídeo, já sabe, deixa o like, clica no vídeo que eu estou deixando aqui do lado, caso você se interesse, e até a próxima!